E já estamos de volta, meus amigos, olha aqui, olha só, quero mandar um beijo, um abraço bem forte para a dona Francisca da Vila da Prata e para o meu amigo Bob, lá de Novarão, e eu não poderia deixar de passar, despercebido, sabe o que? Vai da frente, cadê? Cadê? Vou chamar a minha matéria, foi embora, então vou lá para isso aqui, homem foi preso fazendo churrasco após furtar, sabe o que, meu amigo? Primeiro ele furtou lá o açougue, ele não foi para trocar por droga não, não foi para trocar por droga não, sabe para que foi? Foi para fazer o churrasco e vender, mas justifica? Não justifica, coloca aqui, isso lá na ilha, meu amigo, Tadeu de Souza. Bom dia Luiz, bom dia Valdir, bom dia você em casa, bom dia parentilenses que moram na capital do estado, que estão aguardando as informações aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Olha, a polícia militar prendeu e apresentou há poucos minutos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, Marcos, Antônio Marcos, Freitas da Silva, de 28 anos. Ele é suspeito de furto no açougue localizado na Avenida Paraíba, no bairro de Palmares. Manuel Trindade Souza, preste atenção, olha o que ele fez, ele é suspeito de ter furtado um televisor de 47 polegadas, é esse aparelho aí, televisor que você está vendo aí nas imagens do Isel Pimentel, um iPhone e 30 quilos de carne e mais 5 quilos de linguiça. O detalhe dessa informação é o seguinte, é que o Manuel Trindade, ele estava fazendo um churrasco quando foi localizado e preso pela polícia militar. Ele já está aqui e vai ser ouvido daqui a pouco pela equipe do delegado Sandro Everte Pereira, que é o titular da terceira delegacia interativa de polícia. Agora, pela manhã, a polícia civil prendeu uma outra pessoa cuja identidade não foi divulgada e que está sendo suspeito de receptação desse furto, do qual o senhor Antônio Marcos, Freitas da Silva, é o principal suspeito. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Olha, vamos divulgar. Se o cara foi lá ao receptador, foi ele quem comprou o roubo, tem que ser divulgado também. Por que esses vagabundos só roubam? A maioria das vezes só roubam porque tem quem compra. Quando eles não vendem, eles vão lá na bocada e trocam por drogas. Todo mundo sabe disso. A polícia sabe disso. Então, se o cara comprou lá, vagabundo desse aí chega com a TV nas costas. Estou vendendo aqui por 50 reais. É para desconfiar ou não é, Chico? Então, meu amigo, não tem nenhum ingênuo. Então, a polícia deveria mostrar aqui na cara dele. Porque se ele não tem, se ele não tem, se ele não tivesse para quem vender, ele não iria roubar. Se ele não tivesse lá uma bocada próximo para trocar por drogas, ele não iria roubar. Então, vamos também mostrar a cara do vagabundo lá do receptador. Ah, Valdir, ele é gente de bem. Não é, não. Não é, não. Se ele fosse, ele não comprava roubo. E aqui o Valdir não mascara ninguém, não. Aqui o Valdir fala de radialista que ficou rico estorquindo gente. Não era para ele falar isso, não, não estou falando agora. O Valdir fala de policial vagabundo. O Valdir fala de político vagabundo. E de repórter também vagabundo se tivesse. Se você souber de algum repórter que furta, que rouba, fala aqui para o Valdir, joga aqui na mira. Joga aqui na mira. Cinegrafista. Vou nem falar que ia apontar para o diretor, não. Porque o diretor, se eu falar muito, ele... Então, deixa eu ver amanhã. Então, eu digo o seguinte. Qualquer pessoa, minha amiga. Aqui ninguém escolhe classe. Qualquer vagabundo que estiver aprontando, se você souber, fale aqui para a gente. E se souber de alguma coisa do Valdir, também pode denunciar. Não tem dessa, não. Tá? Luiz, estou te chamando ou tem que chamar aqui? É nós. Então, chega aqui, Luiz. Esse é o momento ruim que todo mundo vai ver. Olha a diferença de um para o outro. O quê? Chama lá aquela... Vamos lá, vamos lá. Um homem identificado como Ellison da Silva, Abreu de Souza, de 42 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira, com pelo menos cinco tiros, só cinco. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite no bairro São José 4, na zona leste da capital. O que foi lá chamar essa matéria? A mãe de multidões. Cadê? Coloca aqui. Era por volta de 10 horas da noite, quando a vítima, identificada como Ellison da Silva, Abreu, de 42 anos, caminhava aqui na rua Marginal, no bairro São José 4, na zona leste de Manaus. Em seguida, quando ele chegou aqui nesse ponto, ele foi interceptado por um celta de cor vermelha e uma moto. Até agora, nenhum dos dois veículos foram identificados. Os homens desceram fortemente armados e dispararam cinco tiros na cabeça da vítima, que ainda chegou a ser socorrido para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, também na zona leste de Manaus. Mas a vítima morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Segundo informações da polícia, esse crime pode ter ligação com o acerto de contas pelo crime do tráfico de drogas. Até agora, os criminosos não foram identificados. Eles fugiram nessa direção. E até agora, a polícia tenta localizar esses criminosos que estavam dentro desse carro de modelo celta de cor vermelha. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. O corpo de Ellison da Silva Abreu, de 42 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meio Chapiama. Olha só, gente, esse crime aí aconteceu na mesma rua, próximo ali àquela rua, onde aquela mulher tinha acabado de deixar a filha dela, que estava há três meses em Manaus para arrumar emprego. Tinha acabado de deixar a filha dela na escola e acabou sendo assaltada e morta. Ou seja, essa rua já tem um histórico aí de perigo, de insegurança. Então é necessário também fazer um trabalho para saber sobre essa situação. É esse caso aqui que eu estou falando para você. É próximo a esta mesma rua, onde essa mulher acabou sendo morta. Presta atenção só. Veja só, o rapaz agredindo, que foi o rapaz que morreu, morreu porque foi agredido pela população. Veja só, a população indo atrás dos dois criminosos. O camarada pegou a porrada, depois levou uma pedrada na cabeça e acabou morrendo. A outra meninazinha, a safadinha, que ficou machucada, foi presa, minha gente. Então é necessário que a polícia possa fazer uma ronda por aquele local, porque é um local de perigo, onde muitas pessoas estão sendo assaltadas e consequentemente sendo mortas pelo crime de tráfico de drogas, Valdir. Só uma observação, Luiz. Não é próxima não, Luiz. É na mesma rua, na mesma graça. É na mesma rua? Na mesma calçada. Viro! É no mesmo local. Não é próximo não. Agora, a diferença é que é um vagabundo. E quando é vagabundo... Tá acabando o programa? Tá acabando o programa. Então tem música. Quando é vagabundo tem que ter música. Vai! É isso aí, meu amigo. Pra acabar tinha que ser dessa forma. Estão falando ali, porra, sempre tem que dar esse recado. Meus amigos falam. Pode ir, para, que já está feio. Mas a produção manda, meu amigo. Eu não tenho culpa aqui, eu só obedeço ordens. Vai chamar ela? Vê só, me despedindo, pessoal. Um grande abraço pro meu povo de Tepé. Um abraço pra minha esposa que tá me assistindo. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ando pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Posso mandar beijo também? Pô, Rode, meu amigo, é com você. Câmera sua. Não, vocês não sabem de casa. Eu tô enrolando aqui, porque não é pra chamar a Márcia ainda. Não era nem pra eu me falar isso pra vocês. A Márcia tá toda enrolada lá. Então, agora eu não vou chamar. Não vou chamar. Não vou chamar. Agora eu vou mandar os beijos. Só um. Só um, mas um beijo gigante. Duda. Beijos, meu amor. Te amo. Será que a Márcia pegou o carro e conseguiu chegar no outro estúdio? Chegou, chegou. Rapaz, a mulher deve estar suada. Tá quente, minha gente. Vamos lá. Cadê? Cadê ela? Saiu? Voltou? Voltou. Gente. Nossa, quase não chego. Vim correndo, quase não chego. Tava no estacionamento, chegando na TV. A gente corre, eu fico assim, olha. O problema é que a câmera pegou... O problema é que a câmera pegou tu saindo do cenário. É porque eu te esqueci daí da outra coisa. Eu já tava aqui, aí eu te esqueci de uma outra coisa, mas... Tá legal. Já voltei. Calma, Maria do Bairro. Olha, Valdir, eu quero dizer o seguinte pra você. Pra cá, né? Valdir, eu quero dizer o seguinte pra você, tá? Continue dançando porque fica engraçadinho. Fica bonitinho, entendeu? Engraçadinho é sinônimo de quê? Engraçadinho é uma coisa que é legal. Por exemplo, às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim... Tá tão bonitinha. Me convenceu, olha lá. Engraçadinha. Tu me convenceu, cara. Olha, me convenceu. Obrigado. Se liga, hein? Beijo, Luiz. Tchau, Márcia. Beijo, Valdir.